Fala galera do meu canal! O vídeo de hoje é pra falar o que muitas pessoas tem me perguntado. Joe, por que você não fala da sua mãe? Por que você não fala da sua família, sempre você e seu pai? Eu não gosto da minha mãe e eu não gosto da minha família. Materna e paterna. O porquê? Eu nasci, tudo mais, os meus pais cuidaram de mim no pão de ló. Comida, roupa, escola e tudo mais. Só que a um determinado tempo a minha mãe começou a mudar. Começou a me tratar como lixo e eu comecei a tratá-la como lixo também. Tinha época que ela não colocava comida dentro de casa, mas só que quando ia pros meus tios ela levava doce, bala, pirulito, roupa, brinquedo e pra mim, nada. Com oito anos o meu pai deu o primeiro surto. Ele pegou roupas dela, minha, brinquedos e jogou tudo ali, naquele barranco. Os vizinhos rindo, pegando meus brinquedos e eu vendo tudo aquilo sem entender. Até que ela foi pra casa dos meus tios em Santo Amaro e ficou dois meses e pouco, mas voltou pra casa porque ela dependia do meu pai. O meu pai era um mendigo. Ele revirava lixo. Cabelo grande, barba grande. A gente voltando domingo de manhã da igreja, do lado direito da calçada, o meu pai do lado esquerdo, revirando o lixo. Minha mãe com a cabeça baixa, torcendo pra que ele não visse a gente. Só que tinha vezes quando ele... é, tinha vezes que ele via. Só que ele não olhava pra ela. Ele olhava pra mim e ele ria. E ele ria desse jeito. Ele ria desse jeito. Por isso que eu sorriu desse jeito. Porque eu lembro dele. Passou o tempo, eu fui crescendo, a minha mãe também. Passando o nome da minha mãe, fui amadurecendo, a minha mãe também, fui mudando. E eu não me batia com a minha mãe. Minha mãe tratava o meu pai como lixo. Chamava de doidinho. O meu pai tem um braço, é, deficiente porque ele acidentou no trabalho. E ela falava que o meu pai não podia arrumar nada dentro de casa porque onde ele colocasse a mão, acontecia uma desgraça. Chamava ele de doidinho, de louquinho. E eu fui crescendo e fui vendo aquilo. E eu comecei a xingar ela de tudo ou qualquer palavrão. Mandava ela calar a boca. Dentro de casa, ela era literalmente uma contenda. Se perguntar pro vizinho, todo santo dia, era ela me ofendendo e eu ofendendo ela. Tinha as vezes que ela não comprava comida pra dentro de casa. Comprava feijão preto. Comida que meu pai comia, que eu comia, ela não jogava fora. Eu percebi que ela guardava, requintava pra gente comer junto com a comida nova que ela ia fazer. Uma reciclagem. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, porque eu não queria depender mais dela pra porra nenhuma. Comecei a trabalhar no Lava Rápido. Comecei a pegar dinheiro. Meu pai ia me ver. Meu pai não foi muito próximo de mim, tipo, em viagens, em reunião de escolas e tudo mais. Mas como eu fui crescendo, ele foi ficando um pouco mais próximo. Tinha vezes, na escola, em reunião de pais, a minha mãe chegava e falava. Eu vou mandar o seu pai ir te ver. Vou mandar o seu pai na reunião da escola pra você passar vergonha. E meu pai, ele obedicia muito a minha mãe. Ele, tipo, amava ele, né, meio sensível. E ele ia com o short jogado, assim, meio relaxado. E as crianças em volta olhavam aquilo e falavam, olha, é o pai do Jonathan. E eu não entendi aquilo. Eu lembro de quase tudo. E aí o tempo foi passando. Eu fui criando mais ódio pela minha mãe e ela por mim. Eu não sei se algumas pessoas vão se identificar, mas eu, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu me batia. Eu dava soco na minha cara, esmurrava a parede. Eu mesmo me machucava. Porque na minha mente eu estava batendo nela. Mas só que eu descontava em mim. Não é à toa que eu comecei a passar em psicólogo. Foi em Brascubas. Brascubas, é isso aí. E fui passando um tempo. Com 16, eu fui trabalhar registrado no McDonald's, no Boulevard de Tatuapé. Minha mãe teve a audácia de ir no trabalho e falar de mim para o gerente e para os funcionários. Esse filho só me dá desgosto, é um imprestável, não ajuda dentro de casa. E eu observava aquilo. Porque quando uma mãe fala de um filho, mãe não mente. As pessoas vão acreditar na mãe. Na verdade, está escurecendo. As pessoas vão acreditar na mãe. Não no filho. E... E eu olhava aquilo e eu ficava só observando. E aí foi passando o tempo. Foi passando o tempo. Com 18 anos, a mamãe começou a pirraçar o meu pai. Falando que o dinheiro que ele tinha no banco, ela ia dar para uma sobrinha que não era isso aí. Nisso, meu pai começou a ficar surtado. Falando que... Não. Por direito, tem que ser o meu filho que tem que ganhar. O apartamento é dele e tudo mais. Só que ela falava que não. Que eu era o desgosto da vida dela. Que ela ia dar para a sobrinha. É aí então que o meu pai surtou. Ele o surtou. Saiu de casa. Os vizinhos rindo. E aí foi indo. Ela aproveitou e saiu de casa. Eu já tinha 18 anos. Já era maior de idade. Até que eu comecei a cuidar do meu pai. Ela saiu de casa e levou todos os cartões. Do banco. A gente ficou dois meses sem ter o que comer. Contas atrasadas. Ainda tem. E... Eu fui até em Guaianazes na minha tia. Pedir para minha mãe dar os cartões. Ajudar com o dinheiro. Ela falava que não. Só ia dar na frente do advogado. E a minha tia de cima da varanda. Você quer matar a sua mãe. Você quer... Você quer bater nela. Você está ameaçando ela. Eu ficava olhando o cara. Ficava só olhando aquilo. O show que elas faziam para aglomerar as pessoas. Né? E aí... Foi passando o tempo. Foi passando o tempo. Até que eu me veio uma luz. Pai, vamos cancelar os cartões. E vamos pedir os novos. Aí pedimos e tudo mais. Aí foi passando o tempo. Passando o tempo. Passando dificuldade novamente. Fui até a minha família. Que é da igreja. Da assembleia. Do retetel. Faz sete anos que eles não vêm. Vem a gente. Gosta de falar de Deus. Gosta de ir para a igreja. Mas que praticar. Que é bom. Nada. Eu odeio a minha família. De parte materna e paterna. A família do meu pai. Vê o meu pai como doido. A família da minha mãe também. Por isso eu só tenho o meu pai. E o meu pai a mim. Não gosto deles. Não gosto da minha mãe. Nunca me dei bem com a minha mãe. Era todo santo dia. Ela me ofendendo de um lado. E eu xingando ela do outro. Eu pegava dinheiro. Ela pedia. Ah, me compra isso. Falei assim. Não, se vira. Até que eu comecei a morar sozinho com o meu pai. Nisso. Aí eu comecei a cuidar dele. Literalmente eu me tornei filho. Não. Eu me tornei pai. E o meu pai se tornou filho. Eu que às vezes lavo. Passo. Passar até que não. Mas eu lavo e cozinho. Meu pai perdeu a memória várias vezes nesses sete anos. Eu já cheguei a andar de Ferraz até Itacoa. Para internar ele. Uma da manhã. Duas. A gente andando. Na avenida. Ligava o Passamu. Tem como levar o meu pai? Não. Não tem como. Mas é só nessa região. Beleza. Passei fome. Passei dificuldade. Ainda passo. Por tudo que eu já passei. Eu gosto de falar. Eu ainda continuo. Com um sorriso no rosto. Porque eu quero vencer na vida. Eu quero ser feliz. Tá ligado? Eu não sou. Eu posso rir. Posso fazer uns vídeos meio sem noção. Plasma com a hipócrita. Clube-gube. O da linguiça. O das mulheres. Eu posso fazer. Só que é momentâneo. Só que o resto do tempo. Eu estou triste. Só que. Eu não falo isso. Eu tenho depressão. Comecei até depois de um termo de um relacionamento. Mas isso não veio ao caso. Só que. Eu sou forte. Eu quero sair da depressão. Por mim mesmo. Eu quero vencer na vida por mim mesmo. Eu quero mostrar para as pessoas. Que elas também podem. Você que está me assistindo. Também pode. Eu quero ser feliz. Eu quero me casar. Eu. Eu quero ser pai. Eu não tinha esse sonho. De ter um milhão de seguidores. Mas. Eu faço os vídeos. Viraliza. Eu falo. Cara. Por que não? Por que eu não posso. Ser também igual eles? Por que eu não posso levar. Alegria. Inspiração. E motivação. Para as pessoas. E eu quero. Não tenho vergonha. De ser um garoto. De programa virtual. De vender vídeos. Eu só acho ruim que. Eu falo que eu passo dificuldade. E algumas pessoas não se sensibilizam. Só que quando eu falo de. Querer fazer sexo com um homem. Ou de me. Ou de vender algum vídeo meu. Vêm várias pessoas. Quanto. Quanto? Quanto você quer? 100? 150? 200? Para chegar a me oferecer 500 reais. E eu fico pensando. Caraca. O meu pênis. Vale mais. Do que um arroz e feijão. Vale mais do que. Um trabalho eu pedir. Isso mexe comigo. Mas ao mesmo tempo. Eu fico. Foda-se. Né? Só que. Acho que. No vídeo disso é isso. Que muitas pessoas tem me perguntado. Não gosto da minha mãe. Ah Jô. Você não pensa em perdoar ela? Cara. Se eu for de boca. Posso falar. Tá bom mãe. Te perdoo. Mas agora. Daqui. Não tem como. Muitas pessoas podem se identificar comigo. Porque tem pais que são assim. Que não estão nem aí com os filhos. Que trata como lixo. Que desacredita do filho. Tá nem aí. Não se importa. Da mesma forma. Pai. Como mãe. Tem uma passagem na bíblia. Que. Eu não sei se tá em Mateus. Mas fala. Mesmo que os seus pais. Te abandonem. Deus não te abandona. Alguma coisa assim. Eu não sou muito. De falar de Deus. Como vocês percebem. Porque eu faço muita coisa errada. E eu não me acho. Perecedor de falar o nome dele. Eu também não sou hipócrita. Eu estudo muito. E aí. Tanto parte de ateu. Eu gosto de estudar. Na parte de ateu. Da bíblia. Noutras religiões. Eu gosto de expandir a mente. Mas isso não vem ao caso. O foco aqui é falar que. Não gosto da minha família. Da minha mãe. Mesmo que você tenha. O seu pai. Ou sua mãe. Dentro de casa. Que você está vendo esse vídeo. E ela. Ou ele te trata como lixo. Cara. Se você conseguir perdoar. Ok. Se você não conseguir perdoar. E você não queima essa situação. Dá um jeito. E se muda. Se muda. Começa a trabalhar. Aluga uma casa. Ah é difícil. Cara. Não é difícil. Se você persistir. Você consegue. A persistência realiza o impossível. Então persista. Insista. E queira evoluir na vida. É fácil colocar o filho no mundo. Mas. Ser pai e mãe é difícil. É raro. E. Muitas pessoas chegam para mim e falam. Você está nessa situação. Porque você quer. Porque você interna o seu pai. E vive sozinho. Que filho eu seria. De interna o meu pai. Todo mundo abandonou ele. A família dele abandonou. A esposa. A minha família. Família entre aspas. Porque eu não considero ninguém. Não considero ninguém. E eu. Um filho. Vou abandonar. Por que eu iria fazer isso? Não. Eu quero me tornar homem. Como eu falei para vocês. Eu ainda não sou. Mas eu preciso. E eu quero me tornar homem. Eu quero evoluir. Para melhor. Quero casar. Quero ser pai. Eu vou levar o meu pai junto. Se a minha esposa quiser levar os pais dela. Que leve. É pai. É mãe. Namorado. Namorada. Esposa. Esposo. Se caso. Terminar. Eu não desejo isso para ninguém. Mas se caso você terminar. Passa um tempo. Você arruma outro. Pai e mãe é só um. Se você não tem nem pai nem mãe. A pessoa que cuidou de você. Tio. Tia. Avó. É só ele. Pensa mais nas pessoas que cuidaram de ti com amor. Agora as pessoas que cuidaram de você. Que não fazem nem questão. Que ficam jogando na cara. Ah mano. Segue a sua vida. Não queira depender das pessoas. O vídeo de hoje é esse pessoal. Esse é o motivo porque eu não gosto da minha mãe. E não gosto da minha família. Não me dou bem com nenhum dos dois. Meu pai não é doido. Ele é normal. Tem uma frase. Do Charlie Brown. Que meu pai usa muito. Porque a gente mora no apartamento 13. Quando eu era pequeno as pessoas. Porque você sabe que eu tenho um jeito meio extrovertido. É meio doido de ser. E aí o meu apelido aqui no prédio era doidinho do 13. E o meu pai chegava pra mim e falava. Deixa as pessoas te chamar de louco. Deixa as pessoas já acharem que eu sou louco. E ele falava. Só os loucos sabem. E então. Não tenho vergonha do meu pai. Não tenho vergonha de mim. De falar que eu passo dificuldade. Só que eu voito. Outra. Eu tenho orgulho. Essas pessoas que me humilharam. A minha mãe que me humilhou. Que me ofendia. Que me tratava como lixo. E eu era também. Porque a gente debatia. Os meus tios. Tias. Que eu também não me dou bem. Que se olhar na minha cara. Eu mando tomar na cana e logar. Eu só agradeço. Eles. E as pessoas que me desmerecem. Porque elas estão. Fazendo eu me tornar uma pessoa forte. Em busca dos meus objetivos e sonhos. Se não fosse elas. Eu acho que eu. Seria fraco. E eu não quero ser isso. Eu quero ser forte. Eu também quero que você. Que passe por alguma dificuldade. Seja também. Não é isso aí. O vídeo de hoje é esse. Meio. Meio deprê. Mas. Segue no canal. Não. Se inscreva. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Sigam no Insta. Valeu. Batemos 11 mil. No canal. E é isso galera. Se inscreva. Se inscreva. E é isso. Obrigado.